Eu tô pensando em te deixar Queria, vai, quero uma mora Eu encontrar um outro rango Te confesso, ela me disse Sou um homem que ela adora A gente esteja em Jaraguá Só me virem com a na rua Por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de igual, linda e alça E que é linda essa menina A gente esteja em Jaraguá Só me virem com a na rua Por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de igual, linda e alça E que é linda essa menina Tua mãe disse que queria um jeito bom Cheio da canta e da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Uma mãe disse que queria um jeito bom Cheio da canta e da tensão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe já sabe que eu tiro o bolo De rato, de consolo, não quer me perder E não sou aquilo que ela queria Mas viver na sua família com o maior prazer É que mais dinheiro que esse meu salário Eu dou contigo, dá tudo na mão Eu tenho muita graninha lá no banco Mas não sabe que adora o meu coração Arrume a sacristia que eu vou pra lá Tem uma morena que diz que me quer bem Arrume a sacristia que eu vou pra lá Para essa morena eu dou nota sem Arrume a sacristia que eu vou pra lá Tem uma morena diz que me quer bem Arrume a sacristia que eu vou pra lá Para essa morena eu dou nota sem Quando eu chegar no teu condicionário Vai ver que meus pecados vão vir só com ela Essa morena linda diz que tá na minha E pode, te confesso, também tô na dela Eu já tô na morena dessa segunda-feira Já como eu até durmo lá na casa dela Arruma essa cristinha, padre, que eu tô indo Padre, não tô mentindo, eu vou casar com ela Arruma essa cristinha que eu vou pra lá Tenho uma morena, diz que me quer bem Arruma essa cristinha que eu vou casar Pra essa morena eu dou nota a sé Música Ele não associaçou Música 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 Música